Escuta bem o que eu vou te falar Escuta bem o que eu vou te falar Quem mamou, quem mamou, quem não mamou Vai mamar, vai mamar Nós paramos pra gasto E nós te deixa importante O tratamento é difícil É só tu mamar, ma-ra-ma-ra, ma-ra O bote É só tu mamar, ma-ra-ma-ra, ma-ra-ma-ra O bote É só tu mamar, ma-ra-ma-ra, ma-ra O bote Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Escuta bem o que eu vou te falar, escuta bem o que eu vou te falar Quem mamou, quem não mamou, quem não mamou Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar Nós para nós pagar suíte, nós te deixa importante O tratamento é vivo É só tu mamar, amar, 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 amar o bode É só tu mamar, amar, 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 amar o bode É só tu mamar, amar, 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 amar o bode Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda